Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos aqui contar uma história, uma história que a gente aprende na universidade, que é sobre a filosofia da educação. Eu vou falar um pouquinho sobre um dos primeiros pensadores sobre educação, tiveram vários, né? Mas um bem conhecido e que apresentou uma ideia de educação lá atrás, naquela época, foi o Platão. Um Platão muito conhecido por todos, né? Aliás, até hoje, se a gente parar para pensar bem no campo da filosofia, esses filósofos todos que existiram lá no passado, na Grécia, né? Na França e por volta de 400, 500 anos de Cristo e depois se estender um pouquinho, eles continuam sendo falados até hoje, né? Nada de novo vem aí à tona na filosofia. Aqueles assuntos, parece que eles já pensaram sobre os assuntos essenciais e ninguém consegue evoluir mais, né? Desde então. O que eu queria falar sobre o Platão, que foi o discípulo de Sócrates, é que a diferença dele é que ele começou a escrever, ou seja, a registrar. Antes, os primeiros, os socrásticos, eles só falavam, né? E depois que veio o Platão, ele começou a registrar e ele registrou muita coisa a respeito da opinião dele, como deveria ser uma boa educação. Então, eu vou contar para vocês, porque eu achei muito interessante quando eu aprendi, eu acho legal dividir essas histórias legais, para que novos pensadores aí da educação surjam, né? Porque hoje está precisando muito mudar muita coisa nesse sistema que a gente tem educacional. O Platão, ele dizia o seguinte, ele dizia que a criança, até os sete anos, teria que ficar com a mãe. Deixa eu contar a história primeiro, não começa a falar que isso é impossível hoje, porque as mães têm que trabalhar, tudo isso, né? Eu sei disso. Mas ele falava que as crianças, até os sete anos, deveriam ficar com a mãe. Depois dos sete anos, elas iriam para a escola para aprender, né? As matérias da época, né? Que eram geometria, a linguagem, a oralidade. Sabia que o discurso, a oratória, era uma coisa que era aprendida antigamente? As ciências exatas, como a matemática, né? A astronomia, que também era aprendida, né? Naquela época, e eles tinham outras matérias diferentes das que temos hoje, né? Mas então, daí dos sete até os vinte anos, a criança, né? Ficava tempo praticamente integral na escola, aprendendo. Com vinte anos, o que ia acontecer? Muitos iam sair para a sociedade, para trabalhar e para fazer, cumprir suas funções na sociedade e os melhores alunos, aqueles que tinham mais desenvolvimento nos campos que eles consideravam mais importantes, faziam lá uma espécie de teste e ficavam, continuavam os seus estudos como se fosse uma universidade ou uma pós, assim, né? Hoje em dia, fazendo comparativo, na escola, continuavam aprendendo mais sobre determinado ofício que eles tinham mais, assim, medicina, por exemplo, eles iam estudar mais a respeito da anatomia e essas coisas todas. Então, eles continuavam lá aprendendo até os trinta e cinco. Depois disso, depois dos trinta e cinco anos, eles iam fazer estágios, estágios práticos na área escolhida. E só a partir dos cinquenta anos, é que a pessoa estava pronta para atender plenamente o outro. Ou seja, daí sim, aquele médico que fez quinze anos de estágio com outro médico, saía para atender os seus próprios pacientes, no caso. Então, a pessoa estaria formada e completa, pronta para atender a sociedade após os cinquenta anos. Um tanto desanimador hoje, né? Para uma sociedade tão rápida quanto a nossa. Mas o que eu estou falando aqui, não é que a gente tem que imitar Platão mesmo, porque não dá e ele nunca foi imitado aqui, né? Nunca as crianças foram para a escola até os sete, ficaram até o vinte, depois fizeram estágios até o trinta e cinco. Nunca isso, estou falando lá, né? De antes de Cristo. Mas é que a gente tem que repensar o modelo que está sendo feito hoje. Para que o ensino está servindo para as pessoas? Então, está dando, está proporcionando a elas uma vida digna. Nós temos aí bons profissionais no mercado. Tudo isso que a gente tem que ver para que se crie, né? Uma nova educação baseada nos interesses da sociedade e de todos e de cada um. A sociedade, ela, na verdade, é formada por indivíduos, né? A gente não pode se referir a uma sociedade assim, ah, a sociedade vai já colocando todo mundo no bolo, porque a sociedade é formada por cada um de nós. É por isso que eu falo tanto essa coisa de mudar de dentro para fora, né? Não exigir que o de fora mude para dentro, mas o de dentro para fora, porque que se cada um for uma pessoa melhor, a sociedade em si vai ser uma sociedade melhor. Não tem como dar errado isso, porque daí vem de dentro para fora. Cada um está agindo em prol do benefício do outro. Então, é isso. Eu queria que vocês conhecessem que já muitos filósofos, pensadores e educadores estabeleceram outras ideias sobre educação. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários para mim, eu vou adorar saber. Tchau, tchau!